Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Egg Wars E mano, vocês conseguiram bater a última meta aí, e pra ter o próximo vídeo de Egg Wars, 10 mil likes Mas mano, hoje eu tô aqui com o Prozidur, porque o Prozidur vai me ajudar numa missão Que missão? Prozidur, a gente não pode ficar na ilha Abandonou ovo, abandonou ovo, entendeu? Ele? É, nós não podemos ficar na ilha Pega tudo Não, 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 sem defender Não, sem defender É, a gente vai jogar hoje sem ovo tecnicamente, entendeu? A gente não vai contar que esse ovo tá aqui, porque a gente não pode destruir, porque se pudesse destruir eu já tinha destruído Oxi É, isso mesmo que eu tô falando, não tô falando nada de errado não fi, é sem o ovo Você quer perder? A gente não pode ficar na nossa ilha, perder não, a gente vai ganhar, vai mostrar que é possível ganhar sem o ovo Mas, não tem como, sem ovo não é galinha, véi Não, mas é... Vamo lá Prozidur, ó, já tô indo pra ilha dos caras Calma, 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 calma Deixa eu conseguir meus item primeiro, pera Prozidur, cê tá ramelando a missão Não tô, pera, vale a partir de dois minutos Não, já foi dois minutos então Não, não foi não, não foi não Eu já destruí um ovo aqui já Vai Prozidur Vai, pronto, pronto, sai, pronto, se eu estiver nesse bloco aqui eu não tô mais na ilha, pronto, não tô mais na ilha Cê podia me ajudar, né, porque eu tô destruindo aqui Ah, cê tá destruindo e eu tô reconstruindo E se o cara, ó, e se o cara for pra nossa ilha, se ele relou na ponte a gente não pode fazer mais nada Que, que, que que deu essa ideia, hein? Os inscritos Que... Tem uns inscritos malucos aí, João Eu sei, mas é porque, tipo, os cara tava falando Nossa, João, cê fala que... Que todo mundo fala que cê é bom, mas quero ver cê ganhar sem ovo, tá bom? Vai ganhar sem ovo hoje Não, cê faz um vídeo dizendo como ganhar e depois cê faz um vídeo ganhando sem ovo É Tá bom, eu vou falar no chat aqui, galera, podem destruir nosso ovo Não, peraí, a gente pode ficar na ilha dos outros então? Não, a gente... Não, poder ficar pode, mas a gente não pode defender o nosso ovo, entendeu? Tá bom, então, assim é fácil Não, fácil nada, porque se a gente morrer uma vez deu ruim Ah, eu não morro A gente, tecnicamente, não tem segunda vida, então, como o nosso ovo ainda tá inteiro O mais correto é avançar aqui pros dois, cê não quer vir avançar comigo? Ah, no Brasil eu não morro não, cadê? Ó, eu tô aqui, metendo aquele fake, aquele migué do gato Migué do gato? Como é que funciona? Cê só alonga as costas e vai Tá bom, peraí Que isso? Minhas costas Que dedo de pedreira é esse? Não, que costa o quê? Foi só a mão Imagina se fosse as costas Procedor, tem um cara aqui Ah, ele vai chegar no nosso ovo Ai Eu tô indo no ovo dele Se eu morrer a culpa é sua É, deu ruim, Procedor, ele vai quebrar Se ele quebrar a culpa é sua Não, já quebrou, já quebrou, porque eu não posso mais ir atrás dele E agora? Agora nós, dá um jeito Era pra você jogar junto comigo, você não tá junto comigo? Cê foi pra gente e não me chamou? Hã? Cê foi bem longe e não me chamou? Não me levou junto? Ah, eu tenho que levar agora Cê é meu filho, tem filho barbado agora Cê tem barba, né? Não, pior que não Ai mano, tem um cara vindo aqui João, se ele me matar a culpa é sua Se o Procedor tá morrendo a culpa não é minha Vamos lá E o Procedor morreu, é um vacilão Morri não, que eu sou bom Espera João, o cara tá de olho em mim João, onde é que você tá, pelo amor de Deus? Se ele tá de olho em você, quer dar uns beijos, Procedor Deus o livre, beijar esse menino feio Hum? Cê quer beijar? Não, cê quer beijar ele Ah, tem o cara do amarelo Ah, o cara do amarelo tá aqui Ele tá sem ovo Eu vou matá-lo Vai matá-lo? Eu vou bater Eu vou bater Eu vou bater a vítima Ele me matou O Procedor, eu vou matar Eu vou matar Morri Eu vou matar Vou ma-ma-ma- Morri Tá rindo, né? Tá rindo, perdi vinte deima Eu tô com quinze, recupero É, mas eu tô morto Oh, revive Num revolvo Ó, tem um cara ali, vamo ver Vou comer uma maçã Não, não, bugou Calma aí Calma aí, não, não Não vou morrer não, cê acha? Cê acha que eu vou morrer mesmo, fi? Eu não morro aqui nem na China Rax, Rax, EZ Hihi Chora pro compo do John Kimplay Aqui é o John Kimplay 2009, hein? Em 2027 Em 2027 cê não chegou Será que tem alguém assistindo esse vídeo em 2027? Não sei, hoje em 20... Eu nem sei se em 2027 eu vou estar vivo Se vai ter YouTube É, mas claro que vai ter Não sei se eu vou estar pobre Ah, provavelmente, né? Não, cê já tá rico O palácio tá milionário Ô, tô tão milionário que eu moro no quarto do empregado Ah, o quarto do empregado aqui é mais rico do que um palácio Ah, claro, claro, claro Um palácio, Brasil No quarto do empregado é... Tá num naipe de artista esse quarto do empregado Esse quarto do empregado aqui cabe duas camas só Duas camas... Ué, uma pra... Ah, é por isso que tá mais menininha aí na sua casa, né? Duas camas... Eu? Uhum Quem? Ah, segredo Os caras passam maquiagem Você passa? Não Passa, passa Cara, tá louco? Passa a base pra gravar que eu sei É, não, não, não A galera fez um vídeo do jogo com o Facecam Acho que ele tem um rosto bonitinho, perfeitinho Mal sabem eles que é base de maquiagem De a maquiagem? É, mal sabem eles Por que você tá batendo na flor? Não sei, por que eu não gostei da flor Acho que ela é muito... Queirosa? É muito bonita Ah, tá Calma aí, é no... É no... É no porpoli que eu tenho que ir É aquela mesmo Só que eu acho que vai ser meio difícil Ah, Prozidu Oi É... É... Não é apartamento, mas é difícil ficar sem você Ah, sem mim? Quem... Quem consegue ficar sem mim, velho? Ninguém Sua mãe Hã? Hã? Ah, não Trolou Que? O servidor me... Me baniu Ah, normal Porque eu... Eu joguei muito E acharam que era hack Não, hack você não é Eu já fui... Eu já fui banido por hack... Aqui, sabia? Banido 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 Eu tomei ban... Tomei ban... Tomei ban por um dia Aí eu tive que entrar em suporte com... Com... Com os caras aqui do negócio Com os caras do servidor, sabe? Sei Tá, então eu já vou matar aqui, já Ah, não Sério... Sério que eles vão me combar? João? Oi Foi bugado? Ou foi... Não, não, eu... Mas ganhei, Pôcido Ganhei, porque você tá aí conversando com as novinhas em vez de me ajudar Pôcido, você já parou de falar com as meninas, né? É, eu não tava falando com a menina, eu tava falando com a minha mãe Tava assim... Eu ouvi... Só isso assim, ó... Eu tava falando com a minha mãe Ah, claro, porque sua mãe não tá na mesma casa que você Porque sua mãe... Se eu fosse falar com sua mãe, você falaria pelo WhatsApp, não por esse aí É, porque eu tô gravando, né? Hã? É porque eu tô gravando Aí eu tenho que avisar ela que eu tô gravando pelo WhatsApp Ela não entra aqui, né? Não, mas... Você acha que eu... Você acha que eu falo com a menininha, rapaz? Você acha que eu sou você? Ah, tá doido? Não tô doido, não Me contaram Ô, Pôcido Não vale ficar aqui na ilha, não, viu? Eu não tô na ilha Tá, né? Tem que sair daqui rápido Rápido O mais rápido possível Você acha que eu tenho que ir pro VOD, então? Se não é pra ficar na ilha, é pra ir pro VOD Hã? Se não é pra ficar na ilha, é pra ir pro VOD, então Ah, se mata, não O objetivo é ganhar sem ovo, já te falei A gente perdeu aquela lá pra culpa sua Ah... Culpa também? Você não joga comigo? Soltou um legal? Ah, então vem aqui, ó Vem Tá vindo? Não, né? Como é que eu vou? Você nasce com armadura, eu não É kit Então, eu tenho kit de iron É kit, minha princesa Já quebrei o egg aqui dos caras Ah, Jean, você tá de roleplay Ah, os caras tá com uma armadura mais forte que a minha aqui Se eu não vim, eu vou me ferrar Eu tô indo Mas se eu morrer, a culpa é sua Ô, Prosedur Me ajuda Me ajuda Me ajuda Cala a boca Nossa, o Prosedur não me ajuda em nada Ainda bem que o ovo ainda não foi destruído Me ajuda agora Matei um Tô vendo Morreu mesmo Pronto Pronto, gostou? Não Como não? Porque você deixou morrer Porque se a gente não tivesse o ovo, eu já teria ido pros beleréu Ah, mas você não morreu, né, Joãozinho? Porque ainda tá o ovo ali Deixa o ovinho lá, né, Joãozinho? Tá, já vamos pro próximo aqui, ó Sem ficar na ilha Já falei, vamos Só no vídeo Arara 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 Tão perguntando se sou eu, Prosedur, é eu aqui? Não, né? Não É quem? É o... O relâmpago Marquinhos depois do acidente Por isso que tá sem o braço Vai Eita, deu ruim Vai, João, vai, vai com o protejo Vai com o protejo, moleque Meu Deus Quebrou? Quebrei Tá, me ajuda agora, né, pai Não, vou matar o que tá sem coisa aqui primeiro, pronto Pronto Pronto, pronto, pronto Agora é só bater nesse aqui Caraca, três corações é muito, filhão Não é, mas esse é o objetivo Oxe, ele tomou um negócio Ele tomou pinga, Prosedur, ele tomou pinga Ele tá doigão Pronto, morreu Vai no rush Cara, não, tem que comprar agora as coisas aqui Porque eu tô me ferrando Ai, meu Deus Ô, João, o coração não reala, né? Só com maçã Eita, bichão, então a gente tem que... Comprei Comprou maçã quantas? Treze Beleza, né? Te dei, né? Ó o cara vindo aqui, João Ó o cara vindo aqui, João Vem Tá, vamo Se ele me derrubar... A culpa é sua Não é minha, não Aqui, ó, Prosedur, tem que ser assim, ó Ai! Vem, Prosedur Oi! Quebra! Vou quebrar, calma Quebrei Pronto, agora a gente vai pra onde? Não sei, o cara continua pra lá Ele acha que... Ele acha que aquele lá é o nosso Vem... Vem, vem aqui, aqui, ó Tô indo Só o ponto que eu protejo aqui, vai, vai Quero só ver se a gente vai conseguir ganhar esse negócio Nossa, eu tô vendo o Prosedur me derrubar Por quê? Eu sou tão gordo assim? É porque eu sou gordo Ih... Não, se você cair, então é... É você que caiu, não sou eu Aqui já foi destruído Nossa, mano, os cara aqui tá no louco, velho Ih, tem um... Ah, ah... Tem um bichinho vim aqui Vou pra cima Ah, não, João Ele combou Eu não... Eu não gosto de cair no fone Que que que? Caio na real Caio aí Vem na ilha, volta aqui Não, eu tô indo aí agora Tô chegando Ele tem que me derrubar, João Não, vou matar ele agora Ah, você não mata? Alguma parte da sua armadura quebrou Sério? Aham Quebrou a cabeça, velho Tá, vai, 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 quebra, quebra Que o ovo... Não, quebrei o ovo, quebrei Tá, o ovo é tranquilo Tá, ele tá com maçã, velho Tá, joguei pra fora Não, tem esse aqui, tem esse aqui Vai, mata esse aí Calma pra fora, calma pra fora Tem um cara vindo por cima, João Não, mata esse cara aqui Tá, matou Tá, por cima agora Por cima, em cima Tá, não, já comi maçã Tem maçã pra você comer? Tem, tem, tem Vou dar um tapa Eu vou derrubar esse cara Por aqui, ó Já deu de ouro Não, já derrubei, já Bora, 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 bora Tá, derruba ele no voile que é mais fácil Não, sua armadura quebrou de novo, Procedido Toma cuidado Tá, tá, eu tô com muito coração Tá, derruba ele no voile rápido senão, amor Não Se ele te bater, ele vai te matar Porque você tá com pouca armadura Ai, deu pouca armadura, velho Nossa, meu dedo cansou, troquei pro outro Troquei pro outro Tocou o outro dedo, Procedido Vai Que outro dedo? O dedo meio Não tem dedo no meio Tem sim, nossa, mano Ô, a armadura vai muito fácil, velho É, velho, parece água Não, mas vai igual água Então, não lembra o que eu tô falando? Tem de ouro pra comprar? O nosso voo foi destruído agora Beleza, Procedido, tem como a gente ir pro meio Você não quer ir pro meio E pegar umas coisas boas lá? Quer Vamo, vamo então, vamo? Vamo Vamo Vem, tô indo Você tá indo mesmo? Não, já tô aqui no meio Já Já fui Meu Deus do céu, já tô com medo de morrer, velho Não, a gente não vai morrer, não A amizade e o amor sempre ganha Sério? Você é meu amigo? Sou Você me ama? Amo Então a gente vai ganhar Sério? Cadê você? Aham Então vamo, cadê você? Eu tô aqui pegando o Dima Você não sabe onde tem as coisas aqui não, né? Não, me ensina Tem aqui dentro, aqui ó, também E tem ali onde eu tava Só que aqui por dentro entra aqui ó Eu vou pra lá, vou pra lá, vou pra lá Aqui é mais fácil Não, aqui tem pouco Tá, já tô pegando aqui Tá pegando? Eu tô com nove Tô com três A gente vai pegar quantas? Não sei, não sei É bom pegar a espada e a armadura, né? Ixi, então a gente tem que fazer um cheio aqui Tipo, é vinte Mais doze Tem um cara aqui, tem um cara aqui Vem, 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 vem Ajuda, ajuda, ajuda Colei, colei, colei Ele tá com espada mais forte que a minha Calma aí Cheguei Ele é o Light Blue Então quer dizer que tipo Ele ainda tem ovo Ele vai renascer E minha armadura vai quebrar Eu não posso ficar apanhando tanto não, Procedor Então sai, então sai Que eu mato Não, tipo, eu não posso apanhar Mas bater eu posso Pronto Caiu, 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 caiu Tá, agora tem que Procedor, eu acho que a melhor coisa que a gente faz É pegar o que tem e vazar Tá, eu tenho seis Porque a armadura tá quebrando muito rápido Não, mas vai lá e pega e vaza Tá, tô com onze Onze Onze, eu tô com treze Tenta pegar quinze Quinze, quinze Quinze já dá Tem um cara do vermelho Ah, é você, né? Tá, tudo bem Consegue pegar quinze? Consigo Calma aí que só falta um pra mim Um pra mim também Nossa, o meu demora muito Meu também Aí, pega quinze Tá, vamos voltar só pra comprar algumas coisas, entendeu? Depois a gente vem pro meio Ok Porque você tá vendo a situação que tá armadura Você fica... Calma aí, calma aí, tem um cara na ponte E aí? Tem outra ponte pra gente usar aqui? Tem várias Tem essa daqui, ó Vamos pra essa daqui? Vamos Fala a ponte Não, essa aí tá com ovo Tá com ovo? Tá, é a blue cyan É a light blue, quer dizer Calma aí, o cara voltou, né? Ele tá em cima da ponte ali, ó Calma aí, não tem outra ponte por aqui Não, não, eu vou... Fica olhando aí que eu vou pegar mais dima aqui então Rapidão Tá, eu tô observando aqui Ele voltou pra ilha preta Pra ilha preta Ele tá sem ponte, dá pra gente ir lá, véi O quê, não? O intuito é voltar pro negócio A gente consegue voltar? Hum... Consegue Tá, então vamos voltar Ele tá na ilha do lado Se ele derrubar a gente, ferrou Aí vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Pra esquerda? É, é Vai, 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 vai Cuidado que tem um buraco na ponte Não, isso eu vi Vou fechar a ponte Beleza Tá, conseguiu aí? Consegui, consegui Tá, agora vamos comprar armadura Não, armadura é o de menos Aí comprou o quê? Armadura ou... Eu comprei... Eu vou comprar um peitoral e a espada Sei lá, eu acho a espada mais importante Tá, vou comprar um peitoral e a espada então Quanto sobrou de coisa aí pra você? Dez Não sei, é doze A espada é doze Tá, vou comprar armadura então Sobrou três dima pra mim pra você? Eu tenho dez Não, compra armadura aí Ah, tá, pega a espada aqui ó Aí, buritão Não Agora nós já podemos voltar pro meio Calma aí, não, na verdade não Porque eu vou querer comprar uma armadura melhor aqui né Sério? Você tem quantos? Hã? Você tem quantos de uma... Não, eu... Eu não tenho tudo, entendeu? Tipo, mas eu tenho... Ah, tem que comprar picareta também né Aí peguei Calma aí, deixa eu jogar isso aqui fora Só vou pegar o capacetinho Pronto, tudo bonito E agora? A gente vai pra onde? Vamos pro meio de novo Pegar a dima, a gente tem que ficar forte Se a gente morrer você tá ligado né? Hã? Se a gente morrer você tá ligado né? Ô, o pessoal tá me xingando... Ah, o cara tá aqui ó O cara tá aqui ó O pessoal tá me xingando falando que vai dar dislike porque eu não tô respondendo O que que você fala pra esses cara? Você fala que tá gravando e depois que terminar de gravar você responde Ele que se matou ou foi você? Eu que matei ele A ilha dele é essa aqui ó Não, mas calma aí É essa daí? Aquela ali ó Qual? Aquela do azul Não, então é a do lado não é? É a do lado dessa aqui Ah, então vamo Que tem o cara do verde aqui O que que esse cara tá fazendo aqui vei? Não sei, deve ter virado amigo fazendo complô Mata ele, mata ele, mata ele Eu vou matar esse cara aqui Não, eu tô subindo ainda Prozidu Tá, ele tá FK Pera, isso aqui é a ilha dele é? Oxijão Que? Não morre? Matei 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 Morreu Só falta ele Morreu? Pronto, só falta essa ilha aqui ó Qual ilha? Light blue Mas já tá indo já? Já? Rapidão Oxi Tá com a bizilha, tá com a bizilha, tá com a bizilha Tá, eu, eu, você quebra Ou eu quebra? Não, calma aí, tem que tampar né Bate nele que eu quebro Não, já tô, já me tampei aqui Ah, então o GG né Ah, ele me comprou pro Void, deixa eu morrer Sério que você morreu Prozidu? Sério Tá desoeira com a minha cara Não Eu quebrei Eu nunca fico até o final Tá, mata ele, ele foi pra ilha da esquerda Ele tá atrás do negócio aí Vai, mata ele, mata ele, mata ele É, tá aqui ó Vai, vai Ju, vai Ju Não, é fácil Isso aqui não tem segredo não Tipo, ele nem me bateu Ai, ganhou sem ovo Não, ele morreu não Morreu não Não? Subiu Tá aí, tá aí Calma aí, será que ele vai tentar vir me bater de novo? Agora ele que não tá me combo Não, mas relaxa, já voltei no combo já Pronto, tá bom Ai, deixa eu responder aqui Tô, tô gravando Não dá pra responder Eu não entendo O pessoal, o pessoal cobra uns negócios que não tem sentido Mas Prozidu, ainda Pra me sentir bem comigo mesmo Eu preciso ganhar mais uma, Prozidu Ai, meu Deus, vamo Prozidu, a gente já foi esse mapa Só que eu quero ele refazer com uma proposta diferente Lá vem ele, vai, 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 vai Dessa vez a gente morreu Não tem volta Como assim, não morreu, não tem volta o quê? É, sem ovo agora, literalmente Tipo, o nosso ovo tá aqui Mas, por exemplo Você morreu? Volta, não Você vai lá pro... Não volta, não Oxi, como eu tô entendendo? É nada Você não volta Se morreu, não volta É, é, é É difícil de entender Tô falando grego Como se eu não tivesse mais ovo? É, entendeu Tipo, você não volta Não, você perguntou se eu tava falando grego? Você fala o quê, tá? Morreu, não Ai, eu... Ai, eu não entendo Vem, Prozidu, vem Vem Não, pera Deixa eu fazer a mesma droga primeiro, né Você já tá pegando o iron demais aí Eu acho que vai faltar bloco Porque você pega todos os iron Ara, ara, ara Ara Ah, João, trolo Por quê? Como é que a gente vai sobreviver? Hã? Como é que a gente vai sobreviver? Sobrevivendo A gente é... Tem que mostrar que é... O Odo Borogodó Mas eu não sou A linguiça da feijoada Eu não... Eu sou a shark Não, eu odeio shark Se eu odeio shark aqui, eu como direto João, vai morrer Não, eu vou morrer não Vem, Prozidu Vai morrer, João Vai morrer Vem, Prozidu Calma, eu vou comprar bloco e vou Não, eu vou atrás desse cara Porque esse cara tá pegando as coisas aqui O que é que tem? Deixe ele aí Não Pronto, fui Tem um cara aqui já Já vou dar aquele combinho nele De levezão Cheguei Ele comeu maçã Mas vai morrer, vai morrer Porque aqui não tem ideia de maçã não A gente ama... Quero ir pra você! Aqui, tô aqui pra frente Ai meu Deus, você tá batalhando com o cara? Tô Você usou sua carta em modo de defesa ou em modo de ataque? Eu tô com fome Pronto, agora não pode voltar mais na ilha Não, poder voltar eu posso, mas a gente não pode morrer Pronto É só uma vida É só uma vida É só uma vida E eu tô... Prozidu, olha o jeito que eu tô andando Que nem um boot Tô parecendo uma bolinha, ó Rola, rola Rola, rola Não vai Não, Dodô, Dodô tá indo, Prozidu Não tá rolando? Não Como não, véi? Eu tô triste porque não vai, a culpa é tua Minha? É Eu não fiz nada? Ô, Prozidu, sabia que a gente falou que Eu falhachinha fofinha Falha de joginha fofinha Gente, sabia que tem gente que falou Eu não achei, você achou? Não, não achei não Eu achei bem, tipo, ridículo e você Bem, tipo, ridículo ou não Quanto de Dimas você tem aí? Nada Nada? Eu tenho três Porque, tipo, daria pra comprar alguma coisa É, e tem um cara vindo no nosso ovo Como assim? Aqui Aqui Não, era bom deixar ele destruir Não, eu não gosto quando destruir o ovo Fico nervoso Porque deixa as coisas mais radical Caramba Eita, pega Parece galo brigando Então não é vai também Porque não é galo Eu não sou um galo de briga, tá louco? Ah, virou agora Agora o que? Hã? Calma aí, ó, já vou nesse cara aqui Prozidu Eu também vou que eu não posso ficar na ilha não Calma, eu tô indo Cê foi? Já tô aqui já Vou matar esse Tá Mata aí que eu... Não, Prozidu, não vai dar pra matar não Porque eu tô vendo que ele tá com uns negócio de ferro Tá E tem um cara de ferro aqui também Ferro amarelo Ele tá ali na sua ilha Ele tá... Que? Prozidu, tem um cara aí, ó Ele tá tentando vazar Mata ele, mata ele aí, ó Eu só vou tentar, só que eu não vou nem lixar Mata ele, Prozidu Matei O cara, o cara de tanto medo Mano, ele me deu lentidão E eu tô fraco, Prozidu Por 50 segundos E aí? Eu vou ter que ficar esperando Ó lá, pronto Agora nosso ovo foi destruído Agora tá certo Eu vou pra sua ilha agora Pra quê? Porque eu tenho que comprar uma armadura Não, eu tô... Eu tô imune aqui Eu tô... Tomei zika vírus Tomei zika vírus Vai ficar na zika? Tá na zika? Tô, tô zika Tá chave? Chavoso? Ô, Prozidu Que? Que bosta é essa que você tá falando, mano? Cê tá doidão? Não, cê tá com zika vírus, tem que ser que ficar funkeiro, né? Cê tá... Cê tá... Cê tá correndo atrás das galinhas no dia de domingo pra comer? Mas lógico, cê acha que eu almoço com? Com a boca? Que pergunta mais idiota Não, tem gente que não come com a boca, não Ô, calma aí, calma aí Que eu vi esse cara descendo aqui Então quer dizer que ele tem Dima? Ah, ele tem... Tem? Tem... Gostei desse cara Eu também Não, sai, Prozidu Eu preciso jogar mais um Daí cê... Ai, tá bom É porque meu intuito não é ficar aqui, tipo... Chocando, entendeu? Meu intuito é ruxar, não é ficar aqui igual uma libérola Uma libérola não fica assim, a libérola fica voando Então, vamo voar igual a libérola Eu não gosto Ei, pessoinha Se a gente voar, a gente toma ban Eu vou? Se a gente voar aqui na libérola, a gente toma ban Tá, eu vou pro meio Também Cê tá vindo como eu vou? Tô vendo como eu vou Tá, eu já vou pegar esses Dimas aqui Passei, peguei o Dima Eu também Peguei Dima Ah, pegou Eu vou passar esse daí também Vou pegar o Dima Peguei Dima também Claro Peguei o Zyra Quantos Dimas cê pegou? De certeza que foi um pack, não foi? Peguei um pack Ah, só falta o laranja aqui, João, ó lá Só laranja? Só Sério que vai ser cocô assim? Ó aqui, ó Já tô indo aqui na ilha dele Toma cuidado Ele vai derrubar a Prozidu Eu derrubei ele primeiro Nossa, o Prozidu é bem maluco, véi Isso poderia dar muito ruim Derruba ele de novo Deu ruim Ele tem ovo, eu não tem Calma aí, eu vou cair atrás dele Cai atrás dele Vou combar Vou combar Calma aí que eu tô combando Eu tô sem picareta Eu tô sem picareta Vai lá, vai lá, vai lá Não, não, Prozidu Não, eles tão batendo Ah Prozidu Só destruiu o ovo Destruímo Destruímo Agora já era Já era Já era Cadê? Cadê o próximo? Ah, Prozidu Não ganhamos sem o ovo Prozidu Eu faço isso aqui E é a primeira vez Você ganha junto comigo É verdade Eu tô feliz Tchau 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 Tchau